E os pescadores do Tarafal de Monte Trigo, no município do Porto Novo, vão ter um espaço adequado para tratamento e secagem do pescado, que vai ser requalificado no âmbito do projeto Terra Azul. Essa informação foi avançada pela Associação dos Pescadores do Porto Novo. A Associação dos Pescadores do Porto Novo, através de uma nota, regozijou-se com este facto, considerando ser este mais um ganho para as comunidades pesqueiras neste município, conseguido no âmbito do projeto Terra Azul, implementado pelo Centro de Estudos Rurais de Agricultura Internacional e Associação dos Amigos da Natureza. Os pescadores no Tarafal de Monte Trigo têm estado a queixar-se da falta de condições em matéria de tratamento e secagem do pescado nessa comunidade pescatória. O representante dos pescadores, José de Luz, disse à imprensa que a falta de condições para o tratamento e secagem do pescado tem sido uma grande preocupação dos homens do mar no Tarafal de Monte Trigo. O projeto Terra Azul, cofinanciado pela Cooperação Espanhola e pelo Ministério do Mar, prevê ainda, além da transformação do pescado, a criação de plataformas de secagem do pescado nas comunidades pescatórias na ilha, entre elas, Tarafal de Monte Trigo. O projeto prevê um investimento de 70 mil contos para as ilhas de Santo Antão e São Vicente durante dois anos.